E é o quê? Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Boss aqui e vamos hoje para um EP muito especial da novela do Boss aqui no canal. Para hoje eu planejei resgatar duas cartinhas com Prime para a conta, vai ter um novo MD, Pack Open, Gameplay e muito mais coisa. Tanta coisa aqui, eu nem sei em qual ordem eu farei. Eu comecei aqui pegando os itens do Passa Estrela, mas nem sei se é por aqui que eu deveria começar, mas eu sei aonde você deveria começar. Deixa o like aí, para hoje uma metinha de 1500 likes, também se inscreva aqui no canal rumo aos 90 mil inscritos. Ativa também o sininho, porque hoje é EP da novela do Boss, uma série onde eu gasto em Passa Estrela e algumas coisinhas. Mas amanhã vai ter EP da série do Zero, onde eu monto uma conta na raça e lá vai ter também contratação top. Então para não perder, é sininho ativado. Essas três coisinhas aí, ó, like, sininho e também a inscrição, não custa nada, então fortalece aí. E também postei agora no meu canal secundário, o Boa Joga aí, a review da cartinha do Brandt que veio na abinha de troca, mano. Então review top lá também, vou colocar o link dela no comentário fixado. E bom, como estão vendo aí, estou já abrindo um Packs, né, abrindo alguns Packs aí, onde a sorte não cantou aqui na conta, mas, né, fazer o quê? Vida que segue. Música demais, eu postei, eu acho que na segunda, ou no domingo, eu acho, né, foi no domingo, um vídeo abrindo Packs com a morena. E nem ela deu sorte aqui, e se nem ela deu sorte, quem dirá eu então, né, estou todo lascado aqui. É verdade. Mas, né, pelo menos, ao eu gastar esses tokens aqui, ó, eu completei ali, ó, o marco de ídolo Prime. Então, finalmente, a cartinha do Puyol vem aqui para a conta, aí, vamos lá. Gassas, croata, Cramarit. Que nojo. Peguei o Cramarit 97, né, e eu tinha pegado já a cartinha do Cramarit, ó. Eu vendi meu Simon, peguei aqui o... Eu vendi também a cartinha do Bailey, e peguei um Cramarit ontem, abrindo alguns Packs aqui. Então, é mais um, né. É uma carta que é barata, é barata e tal, mas é aquele papo. Vem dois milhãozinhos aqui, vem mais um milhãozinho, não sei, ali, vem mais um pouquinho aqui. Quando você vai ver, está com bastante coisa. Mais ou menos assim que você faz a conta dar uma pequena evoluir. Então, vamos voltar agora para a Férias de Verão, né, onde eu consegui, finalmente, aqui, após uma cota de evento, pegar a cartinha do Puyol. E como eu comentei com os senhores, sim, galera, eu comentei no começo do evento, que você comprando o Passa Estrela, jogando certinho o evento, teria como pegar aqui o Puyol. Teve como, então, é um Icon Prime que veio baratinho até, viu. Então, eu queria um Cruyff, queria um Cruyff. Preferia um Puskas, igual vem na primeira semana, o Cruyff, no segundo Puskas? Preferia, mas se é o Puyol que temos para hoje, né, eu vou fazer o quê? A minha ideia a princípio era pegar o Puyol, vendê-lo e comprar o Van Dijk. Mas a minha conta entrou uma nova fase, né, tanto que na nova fase eu comecei tirando o Mbappé e colocando Torres. Depois lancei aqui uma nova formação e coloquei o Pires e a cartinha do Guardiola, né, aqui na ME e na Volância. E a minha conta entrou aqui na fase agora dos Icon Prime. Então, eu nunca, né, até porque antigamente os Icon Prime eram cartas que tinham que gastar muito para pegar eles, né. Então, como está vindo um Icon mais barato e também tem Icon agora Prime para comprar no mercado, eu vou ter a chance de tentar montar um time full Icon Prime. Não são os melhores que tem, tá bom. Por exemplo, meu Fernando Torres está longe de ser o melhor Icon Prime. Tem Puskas, tem o Ronaldo que são melhores, mas por enquanto é o que dá. Quem sabe no futuro eu contrate outra carta. Então, eu fiz mistério aí, né, de quais seriam as fases da conta. Se seria, por exemplo, a primeira fase é o quê? Montar um time inicial, depois é montar um time só com cartinhas do evento TOTS, depois é montar um time com várias coisinhas ali, né. E agora estão na fase Icon Prime da conta. Aonde deve meter um Prime aqui, eu vou colocar. Claro que por enquanto são os Primes mais em conta, mas eu estou contente assim. Eles estão deixando a gente sonhar! E o IP passado, eu coloquei para comprar a cartinha do Berardi, ele não comprava. Demorou muito e tal, né. Aí passou um tempo, ele foi comprado. Resgatei ele agora, como vocês viram. Vamos colocar ele aqui, ó, no lugar do sacar. E vamos colocar class nele também, né. Depois que colocamos as class nele, vamos ver como é que ele fica em status. Eu vou passar a class aqui do meu Rafael Leão, né. Foi um prazer, Rafael Leão, ter você aqui na conta. Ele que também caiu de preço pra caramba. E passa as class dele aí, então, para o nosso lindo do Berardi. Vamos lá ver rapidão como é que o Berardi ficou em status, né. O Bel do Berardi, velho. Não, a primeira carta é boa, velho. Tem um boa velo, um bom chute e tal. Vão sair, né. Eu acho que até o próximo evento vai sair algum MD melhor. Mas, por enquanto, vai cair bem pra caramba o Berardi aqui. É mais uma carta, o Tots, aqui na conta. E vamos que vamos. Eu vou também upar o impulso dele aqui. Olha, agora aconteceu uma coisa boa, hein, galera. Aconteceu uma coisa boa. Eu tava precisando de uns impulsinhos a mais pra upar minha conta pro nível... Como é que eu vou ver a mais? Por exemplo, se todos os impulsos estão no nível 16, você vai ganhar 16 e gera mais. Mas, se todos estão no 16 e você consegue upar 1 pro 17, já sobe um over a mais na conta. É umas contas doidas que aí faz, mas olha que delícia. O P aqui, o Berardi para um over legal. Pô, consegui até o Berardi upar o 17, então. Ah, beleza. Não precisava nem tão do outro corno. Caramba, hein. Bom pra caramba. O que esse controle de bola tem aqui? Olha, ela tá no banco. Beleza. Ai, que delícia, mano. Over 121. O pano, os impulsos aqui. Eu coloquei com vocês todos no 16 e o dele no 17. E aí ficou gostoso pra caramba, hein, mano. Faltou até upar o impulso aqui de dividida, que é o do Vidic. O Vidic é uma ótima carta, viu, galera. É o Mycon Prime que surpreendeu. Que não foi tão... Foi caro, mas não foi, tipo assim, tão caro assim. E rendeu bem pra caramba. Então, tá ali por enquanto o Vidic e o Puyol na minha zaga. É, bosta que não vende o Puyol. Porque eu combinei com vocês, negada. É uma carta Prime. Eu vou manter aqui, mano. Até vir um Prime melhor. Ou até eu bolar uma nova estratégia pra conta, né. Porque, assim, cada evento que vem, o preço das cartinhas vão ficando... Como eu posso dizer? Vão ficando cada vez mais caros. O preço ficando mais caro. Ficou misto isso aí. Mas, a cada evento que vem, vão vir cartas over 100 barato. Depois vem cartas over 101 barato. Depois cartas 102 barato. E assim por diante. Quando meus Primes começarem a ficar ultrapassados. Aí eu penso em colocar a conta numa nova fase. Porém, por enquanto, velho. Vamos pôr o Puyolzer aqui mesmo. E vida que segue. Lembrando que, no meu canal secundário, também tem review da cartinha do Puyol, hein. Quem não viu, por favor, veja lá. Como viram também aí, galera. Eu tirei as class da cartinha do Marquinhos, né. Então, esse é o bom de ter cartas negociáveis na conta. Eu coloquei um cara novo que eu peguei no evento. Por exemplo, o Puyol. Já posso colocar, então, pra vender aqui. A cartinha do Marquinhos. Eu peguei, mas quem? Comprei o Berardi. Então, eu vendi aqui a cartinha do Rafael Leão. Não tá caro, mas, né. Já é 26 milhões para a conta. E no evento Férias de Verão da Europa. Na Bia de Comumoração. Eu joguei o evento. Joguei não sei o quê. Mas, talvez, mano. Eu não devo ter feito alguma coisa certa. Que eu peguei apenas 33 lembrancinhas, mano. E isso aqui é bem frustrante. Porque eu precisava de 40, pelo menos. Para pegar a carta over 100, mano. Aí, sempre se chegou embolado, na real, galera. Deixou bem chateado, ó. Vou pegar aqui 825. Completei tudo aqui como o protocolo manda. Mas, infelizmente, ó. Ah, isso me lascou pra caramba, galera. Ficou faltando 175 pontos para eu pegar uma carta over 100. Aí, eu fiquei bem embolado com isso aí. Então, eu pego uma carta over 99 mesmo. É quando o pessoal faz comigo, às vezes, né. Nos comentários e também no WhatsApp. Pergunta. Boss, qual carta eu pego para lucrar algumas coisas, mano. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai vir no evento. Vai vir no mercado. Vai colocar o over das cartas que você quer pesquisar. Você pode filtrar também pelo evento e tal. E filtrar pela posição. Por exemplo, Havertz atacante, Cross meio campista. E esqueci quem que é o outro, velho. É o Havertz, Cross e o Buffon que é goleiro. Vamos ver aqui qual tá para um preço melhor, ó. O Buffon tá 19. O Havertz tá 19. E o outro cornilho do Cross 19. Então, todos estão pelo mesmo preço. Porém, o Cross tem gente procurando. O Buffon tem gente procurando também. E o Havertz tem gente procurando. Então, os três estão por um preço muito parecido. Então, como eu quero só pegar a carta para vender mesmo. Vou pegar o Buffon mesmo. Já vendo ele aqui agora. Lembrando que, tanto o Buffon, quanto o Havertz e tal. Eu acho que eles vão sim valorizar após o primeiro evento. Principalmente, a cartinha do Havertz. Porque ele é uma carta excelente. Então, vou pegar o que o Buffon mesmo. Vender agora, porque eu preciso das coins. Mas, se eu tivesse com mais paciência. Eu pegaria ele e esperaria até ele valorizar um pouquinho. Certo? Então, tá aí. O Buffonzinho já peguei aqui. Vem mais uns milhãozinhos para a conta. Eu vou esperar essa aba liberar e gastar o resto dos meus pontos. Vamos ver aqui se, por acaso, na rota de voo. Eu tenho mais alguma coisinha para fazer. Eu vou ir avançando mais aqui. Achei, dá para farmar. Não dá nem para pegar mais nada aqui. Mas, beleza. Eu acho que até o fim do evento, eu devo chegar até aqui, mais ou menos. Eu pego mais alguma coisinha aqui e ali. E vai que vai. Deixa eu ver se no passe estrela dessa aba aqui, eu já peguei tudo. Aqui, eu já peguei tudo sim. Em um jogador. Navas 88. Tudo cartinha aqui que eu vou usar. Basicamente, em SBC. Fazer o que? Como eu peguei o Buffon, eu vou pegar o Buffon e vou colocá-lo para vender aqui. Para vender rápido, logo, joga ele aí logo para os 9 milhões e vida que segue. Eu não tenho paciência com o mercado. Eu deveria ter, tá? Ele está mais caro, compra mais barato e tal. Mas, sei lá, acho que alguém aí deve se identificar comigo. Eu não tenho paciência. Então, está aqui, ó. Marquinhos vendido. Rafael Léo vendido também. E o Buffon vendido. Sendo assim, eu fui para 176 milhões. E como não está em título do vídeo, eu contratei duas cartas Icon Prime. E não somente uma. Então, vamos colocar aqui, ó. Programa Icons, certo? Vamos colocar ídolos e tal. Vamos ver os ídolos que tem por um valor mais acessível. Infelizmente, Fuscas não dá, Cruyff não dá, Pyrrha já tenho, Vidic já tenho, Zambrota não dá, Lan não dá também. Então, o Icon Prime que eu pegaria agora, galera, nem as cartinhas baratinhas dá aqui, né? Daria até para eu pegar o Beckham, mas eu acho ele um Icon Prime ridículo, velho. Eu não gosto dessa carta aqui, não. Tem 3 de finta, 3 de perna ruim. Sendo que a perna ruim, a perna ruim dele ainda é a perna esquerda, que é a perna com MD mais uso. Então, não dá. Tem um Maldini aqui, ó, por 176, né? A questão do Maldini é que ele é over 97, né, mano? Aí não vale a pena, mano. Tá numa fase aqui já de pegar cartas over 100+. E, falando em carta over 100+, vamos aqui colocar para comprar a cartinha do Lampard, galera. Tem bastante gente procurando ele e eu acho que vai demorar um pouquinho para comprar a cartinha dele. Mas, pelo menos, ó, sobrou ainda 64 milhões para no futuro me preocupar em colocar uma outra cartinha aqui. Ainda vou vender o Belling depois que eu pegar o Lampard, né? Então, vai ser uma mudança boa. Vamos aguardar aqui, então, a cartinha ser comprada, que eu acho que vai demorar um pouquinho. E já eu volto. Dois mil anos depois. E, galera, voltando aqui, estou gravando esse trecho pelo computador porque faltou comentar algumas coisinhas, tá? Entre elas, o porquê do P.O. Lampard. O primeiro motivo é porque ele é uma carta Prime. O segundo é que ele tem sim bons stats, mas está longe de ser o meu campista, assim, do nível Prime cabuloso e tal, né? Então, só pegando aqui rápido uma cartinha e mostrando para vocês alguma coisinha. Tem um bom impulso. A Velo é bem mais ou menos. Stats de chute, a carta é boa. O passe, então, é a melhor qualidade dele. E tem a Stats defensiva razoável, porém, como a minha formação tem volante, então, está de boa colocar ele aqui. Mas, né? Nem tudo são flores. Eu coloquei para comprar ele aqui. Já passou mais de duas horas de eu ir esperando. E a cartinha, infelizmente, não foi comprada ainda. Eu esperaria até mais, porém, eu tenho que trabalhar. Tenho que editar o vídeo. E tenho que postar ele. Esse é o maior problema que tem no mercado, sabe? É bem frustrante você querer comprar uma carta, querer testar ela, fazer uma gameplay cartinha. E demorar tanto para comprar, sim. Porque, ó, eu estou aqui na fila para comprar. Eu até esperei atualizar o valor aqui. Não atualizou para eu colocar um valor maior para eu ficar em primeiro na fila. Como é que é feito o mercado? Tem uma fila de compra. Por exemplo, aqui, ó. Tem alguém comprando por 112. Quando vender para 112, vai para mim depois. Eu sou a segunda pessoa aqui a comprar por 112. Então, eu teria que ter duas pessoas vendendo o Lampard. Para eu conseguir comprar ele. Por esse valor. E depois ia pegar na fila aqui o por 110 e o por 108. Mas, como, infelizmente, já esperei duas horas. E tem uma pessoa na minha frente. E eu tenho que trabalhar agora. Não teve como eu comprar ele aqui, tá bom? No próximo episódio que estiver da série, eu já vou colocar ele no time. Fazer o gameplay monstruoso, tá bom? Bastante de um contra um. Bastante duelo de ataques. Porque está faltando aqui esse gameplay, tá bom? Se você quer vídeo de gameplay, eu postei agora no canal Segundário Boa Joga Aí. A review dessa cartinha aqui do Branch. Uma cartinha top. Então, vou colocar o link da review no comentário fixado. E aí, galera, o time vai finalizar assim, né? Eu acho que eu vou colocar o Lampard aqui no lugar do Belligan. Ele já vai... O time já vai ir para o Over... Deixa eu lembrar. Vai ir para o Over 122. O que é bom pra caramba. E eu vendendo o Belligan. Vou ficar mais ou menos ali, ó. Com uns 90 milhões, né? E fazendo uma limpa numa inventária. Eu fico até com uns 100 milhões, talvez. E aí, agora, é juntar. Para no futuro comprar uma nova carta Prime, né? Principalmente uma carta Prime para o ataque. Ou, né? Caso venha no evento novo alguma carta muito boa. Eu já coloco ela aqui na conta. E o time ficaria, ó. Com Torres, Pires, Lampard, Mudit, Berardi, Guardiola, Vidic, Puyol, Hernandes. E a cartinha do Arnold. Certo, ele é? Então, muito obrigado a quem viu até aqui o vídeo. Comenta aí alguma sugestão do que eu poderia fazer aqui. Bom, mas por que se eu sou formação 4-1-4-1? Porque eu acho uma formação boa pra caramba. Pra um contra um, principalmente. Então, eu vou usar ela aqui. Aqui está o valor das minhas cartinhas. O Hernandes e o Arnold estão por um valor bom ainda. Mas eu acho que próximos eventos vai começar a cair, viu? Mas, por enquanto, estou com um bom lateral esquerdo. Um bom lateral direito. E é isso, mano. Vamos agora para o momento salve. Deixa o like aí e um abraço. E bora aqui, então, para o momento salve, galera. E eu postei ontem no canal Boa Joga Aí, review da cartinha do Hazard. E que carta top, hein, mano? Quem não viu a review, veja. Vou colocar ela no comentário fixado. Junto com a review que eu postei hoje, que é da cartinha do Brandt MEI. Certo? E nesse vídeo aí, primeiros que eu comentarem foram... Obrigadão por serem os primeiros a comentarem no meu vídeo. O Maninho Nicolas perguntou assim... Vale sim, cara. É que depende muito, né, do seu time. Por exemplo, meu time principal está com Vidic e Marquinhos. Então, para mim, não vale a pena. Então, dependendo da sua zaga, vale a pena. Então, a pergunta é meio vaga, mas sim, é uma carta que vale a pena. O Fester comentou... Iniesta ainda joga, boss. Eu estou ligado, mano. É que eu falei que eu queria que ele parasse logo para ter uma carta prime, entendeu? Uma carta aico e tal. Foi nesse sentido que eu quis comentar. O Cris Fagundes perguntou assim... Boss, do que você fez review, qual você achou o melhor? Hazard, Havertz ou Varane? Cara, eu achei na ordem. O Hazard, o melhor, seguido pelo Havertz e depois o Varane. Para mim foi nessa ordem aí. São três cartas boas, viu, galera? O Varane é um pouco pior, né? Todo mundo pode ser... Toda carta que bastante gente pega... E quando é overalto assim, que geral vai usar essa cartinha aí... Vai ter muita gente falando mal dele. Porque... Vai enfrentar o cara várias vezes... E você vai aprender a jogar contra ele. Então... E não que ele seja tão bom também, né? Quem não viu a review dele, também veja que tem aqui no canal a review do Varane. Que dá para você ver lá na review o que eu achei da cartinha. Eu não achei uma cartinha um lixo, tá? Mas tem seus defeitos. E o Richard comentou assim... Vendi o Varane para comprar o Havertz e o Sabitzer. Valeu a pena? Cara, valeu a pena sim. Você trocou uma carta... Uma carta 100 por uma 99 e uma 98, 97, se não me engano. Você fez bem sim, cara. De parabéns, Richard. Tamo junto. E ontem... Aqui no meu canal... No meu canal... Tá tudo torto aqui. Ô, rapaz. Eu até peguei o print errado do negócio. Enfim, nesse aqui não. Mas ontem... Eu montei um time para um inscrito... Com uns 225 milhões. Quem não viu o vídeo verde também... Vou colocar aí no comentário fixado. E o Jatap comentou... Mais um EP top da série montando elenques para inscritos. Curto muito essa série. E vai ter mais EPs. E para não perder, ativem o sininho aí. E também se inscrevam aqui no canal. O Thiago Yuri Dutra de Oliveira comentou assim... O que é incrível é que a EA faz de tudo. Até traz recompensas de lembranças secretas. Menos o novo evento de heróis. Cara, eu não sei o que deu na EA. Que ela vassou tanto que esse evento. Mas assim... Quinta-feira vai ter evento novo. E vai ser um evento cabuloso. Vai ser um evento de transferência. Eu falei até algum vídeo durante a semana sobre ele. Antes do evento sair. E cara... Vai vir um evento top. E eu acho que durante esse evento top que vai rolar aqui no canal... No FIFA... Vai vir também um herói. Então é aguardar aqui em breve. Tamo junto com o Carlos Silva. Valeu aí por curtir a série, mano. Ele falou que curte muito a série. Que sempre deu boas dicas. E perguntou se acha que eu deveria tirar o Bernardo Silva Totti pelo Camavinga. Se não me engano, cara... O Bernardo Silva Totti é 95. O Camavinga é 99. Então é uma mudança. Na minha visão, vale a pena sim. E o Davi falou assim, né? Boss, aqui temos uma trinca de franceses. Pedro fica perdido. Eu vacilei, né, mano? Porque o Pedro... Ele faria ligação com as pelicueta por os dois serem espanhóis. Então, no fim... O importante é que deu tudo certo, Davi. E um salve por fim também, né? A todo mundo que comentou primeiro o vídeo de ontem. Ao Edenilson, ao Fansuat, ao Kaique, ao Cabeça Fut, ao Vitor Gabriel, à Viviane e também ao Posto Passil. Dessa vez aqui, não teve JH, não teve JP, não teve Thiago FF. Foi só a galera novata aqui. Novata entre aspas, né? Mas é isso, meus lindos. Seja perto e tenha um curtir do vídeo. Momento salve. Um abraço a todos vocês. Vai vir muito conteúdo top essa semana. Para não perder, se inscreva no canal. E também ative o sininho. Rumo aos 90 mil inscritos. E falou, valeu, fui. E tamo junto, meus lindos.